O dia hoje vai ser dormir aqui dentro, aqui no meio do barro. Bom, vocês viram aí onde a gente estava gravando, a gente estava filmando a situação que estava lá na frente. Aí a janta. Neste episódio, chegamos no trecho do meio da 319, os temidos piscinões. Passei 4x2, tá velho? Não faz desvergonha para mim. Por via das dúvidas, resolvemos passar com voz cintada. Inspetor Bugiganga pode até ser novato na 319, mas também é trilheiro antigo. E os goianinhos gostam de entrar com pressão no barro. E aí E aí E aí E aí E Fifi, afobado, já não é mais tão afobado quanto era nas taques anteriores. É, muito falamos sobre as bandes que realmente estão dando um show e dos dímenes que estão surpreendendo. Mas essas L200 Triton e Savana estão realmente fazendo bonito por aqui. E aí E aí E aí E aí Não vai, 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 não vai. Ó, eu tive uma, ó, eu tive uma vez. Essa porra aqui tem um pouco a questão, pra mim só que eu só respondo aí, uma segunda. Eu fiz questão que eu fiz, eu fiz questão que eu fiz, eu só faço aqui. PP, controller com pneus diferenciados, tinha uma tocada bem tranquila. Jarl, que em 2019 foi a sensação com um Jeep Wrangler laranja, até apelidado de tio Sukita, dessa vez com um Jeep Wrangler bem mais novo, não estava conseguindo desempenhar a mesma performance. Tá bom, tá bom! Ué, o carro inteligente, o carro inteligente. Porra, o Sejango tá fazendo igual o Maraão. Estando de ladinho. Fala aí, ó, troller, vê se faz bonito, hein, gente, não está atrás de você. Troller, vê se dessa vez faz graça, viu, porque eu estou atrás de você aqui, viu, mano? Esse aqui, vamos, não passa. Aos poucos a noite vai caindo por aqui na Transamazônica e logo mais eu não conseguirei ter bons vídeos para vocês, mas nós continuaremos por aqui ainda até chegar na próxima torre, pessoal. O objetivo é chegarmos na próxima torre, que a última que nós passamos, ela já estava ocupada e não estava muito boa a estrutura dela para receber o nosso grupo, que está muito grande. É, mas tem, eu não sei. Tem um patente que já está entrado na porta. E aí E aí E aí E aí O batente era realmente grande De uma à direita Tá na minha traseira Não tem um time... Problema... Chega. Está na minha traseira? Está cheio de pau aí na esquina, olha lá... Ué, vai! Tem mais gente... Ai, vai! Ai, meu Jesus! Ai... Ai, sim, bora! Falar para vocês que estão assistindo aí Para quem conhece o off-road, beleza Sabe como é a emoção Mas para quem não conhece Isso aqui é bom demais A emoção é gigante A noite caiu Ainda estamos em deslocamento Mas o pior ainda está por vir E aí pessoal, está curtindo os nossos vídeos? Pô, beleza, olha Muito agradecido E aí para você que já é inscrito, cara Brigadão E para você que não é inscrito, corre lá Se inscreve, curte e comenta, beleza? E eu quero fazer uma pergunta Diz aí no comentário dos vídeos Você é de onde, afinal de contas? Eu quero saber de onde é cada um dos inscritos Bora lá A chama é a mesma porrada que o Paulo tem ali agora Sempre que eu parei de gravar com um cabotoleiro Você achou que era asfalto Achei que... Olha isso, velho A viagem seguia até que tranquila Quando, de repente, pelo rádio chega uma notícia A SW4 de Vó, que vinha no comboio mais atrás Caíra novamente o pivô Mas dessa vez do lado esquerdo Que apenas soltou a porca Agora aqui, pelo jeito, a galera já escolhendo um local Para possivelmente fazermos um acampamento aqui na estrada mesmo Sim, aqui, aqui e lá Na parte de lá, não Mas vai acampar no meio da rua Aí você vai passar por cá Não, o carro vai botar se tava pra proteger Não vai parar, vai lá Não, eu acho que é o meio que já passar Volta lá? Vai lá, vai lá Para lá, tem lugar para acampar lá ou é para... Voltar para ajudar Voltar para ajudar lá A gente fica na parte alta, então Já era uma boa, já, hein 319 tem dessas, pessoal Bora lá, partir ajudar É isso aí, pô Ninguém fica para trás de jeito nenhum Mas olha aqui, chegou um espaçonave E agora aqui, aquele momento com fraternização Enquanto uma turma está lá no fundo Consertando o carro de vó Um carro que se avariou A outra turma até para não tumultuar A gente conseguiu dividir em dois grupos Então ficou um outro grupo aqui na frente Tamo junto aqui Só que eles colocam queijo Pronto, olha Bora de queijo Cervejinha Para do queijo Cuidando da luz Da demoração Pronto Olha a cangebina aí Fala aí, fala aí Mas que eu não sei se é suficiente para todo mundo Precisaria olhar com mais calma Dizendo e tal A dois quilômetros mais ou menos A pista fica mais reta e mais larga Eu acho que é um lugar bem melhor para a gente parar Do que aqui Mas é alto, pô É alto Para não se chuder, cara É alto O que você chama de alto? Falou Não gostei de nenhuma das suas opções Vai lá de novo Que eu procuro uma melhor E aí eu cheguei lá na frente Num atoleiro longo Onde tem um cara parado E eu não Como ele estava no meio do atoleiro Eu não pedi Eu já sei quem é Eu também já imagino Quem seja E enquanto estávamos discutindo um possível lugar para acampar Chegou a notícia de que consertaram o carro de vó E ele já estava em movimento Então nós vamos descer até um rio que nós acabamos de passar Para o pessoal banhar E a gente seguir viagem Para quem quer ir na transamazônica É assim que é o banho É assim que é Para quem quer vir na transamazônica Água aqui perto está um pouquinho barrenta só Mas Nada que eu Ah, eu vou ter que editar essa parte, cara Ali, ó Ali, ó Para quem quer vir na transamazônica Quem quer vir para a BR 319 Transamazônica, Charles O banho é assim, ó Banho, hidromassagem Mais à frente nós temos a hidromassagem Uma água diferenciada Aqui, ó É uma lama medicinal Nesse pedaço onde a gente está aqui Ela cura qualquer tipo de ferida E deixa outras Mas tudo bem Todos devidamente banhados Cabeça fresca Comboio em movimento Bora seguirmos em direção à próxima torre Que é onde nós esperamos fazer o acampamento de hoje É A ideia era essa Ainda não existiu Nenhum corno para querer dar tapa não Se liga Pra aqui E aí o convoio parado É porque lá na frente Penélope Da Band Preta Está recuperando mais uma vez Aquela família que está indo na Toyotinha Perdi-se E aí E aí E aí Arquirei Arquirei Absoluta Vamos lá. O Penélope continua aqui com a filhada que ele arrumou aqui no meio da 319. Pelo jeito, Penélope vai puxar esse filhotinho dele por um bom tempo ainda. Será que está quebrado agora? Só entrou sentado. Pelo jeito já entrou sentado ali. A gente não está lá na praça. Não chega lá nada. O pessoal não tem muita noção aqui, mas a gente agora... Aqui à noite não dá para mostrar muito para vocês. Mas a gente está bem aqui a uns... Um quilômetro e meio aqui. Está andando bem dentro de um barro pesado. Vamos ver se a gente consegue passar um pouco para vocês aqui. A noção aqui, mas... Enfim. É isso daí que a gente gosta. É essa brincadeira aí. Aqui, pessoal, como estava pulando aí... Agora, Jorge está fazendo uma amarração aí só para impedir que a... A cinta pulha ali do engate. Já aí, lá vai a Penélope... Fazendo o socorro aqui dessa... Vai, Luquinha, aqui, ó. Entra lá, vai lá, entra lá, já resolveu. Já resolveu. Valeu, irmão. Simbora. Não pode liberar os carros. Aqui atrás, não, para a gente passar primeiro. A gente ainda passou e a gente já está botou aqui. Está cansada. Vamos lá atrás. Vamos para cá. Vamos ficar aí mesmo. Tempo. Obrigado, amor. E lá vem o carona da 319. Continua em cima ainda, ainda. Rachadinha de Sergiano. Do nada, surgem dois dos... Dois dos gastores, meu irmão. É, o cara da caminhonete. Ah, a caminhonete já está vindo aí atrás. Enfim, chegamos no trecho do meio da 319. Encontramos um piscinão e a noite. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, a regra agora é ter uma turma que está aqui para frente. Essa turma que está aqui para frente para procurar um lugar mais seco. A Railukinha aqui que a gente estava arrastando eles até agora aqui. Vou comunicar a eles ali que eles vão dormir, que eles estão em uma parte alta também. Não tem perigo para eles, para dormir dentro do carro. E nós também vamos ficar todos lá para trás, dormindo dentro do carro também. Esse aí vai ser o caminho nosso de hoje. Olha o povo, está afundando aí, meu povo? Está vendo? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, pô. Acho que eu fiz trabalhar. Vai só tocar aqui. Hein? Essas bandas é uns trator. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha. Tem luz aqui, não tem luz? Aqui, hoje, vai ser dormir aqui dentro, aqui no meio do barro. Bom, vocês viram aí, onde a gente estava gravando, onde a gente estava filmando, a situação que estava lá na frente, fala. Aí a janta. É um potinho de farofa ali que a gente tinha. 3, 2, 1 semana Bora lá, bora lá Mas é legal, viu Falar pra vocês que é bom pra caramba Eu tenho uns amigos meus que eu tô convencendo De vir pra cá Convencendo minha esposa, eu acho que é o mais difícil Aprovada da mulher, traga ela pra cá Beleza, pessoal Boa noite aí pra vocês Olha lá, uma hora dessa Sim No nosso próximo episódio Lembre-se que ainda temos Muitos dos nossos carros Para passar nesse atoleiro todo Tivemos até Que fazer os famosos Trenzinhos Para podermos passar com a SW4 de vó O atoleiro estava Muito grande E teve até ocorrência policial É isso aí No próximo episódio vocês vão saber De uma ocorrência policial Que nós tivemos no meio da 319 Curtam, se inscrevam Comentem Dê aquele like, beleza? Abraço!